Que necessito para Tener um matrimônio com Deus Ser casado com Deus Primeira coisa, eu tenho que conquistar o Espírito Santo É como o nóvio Que ele encontra na nóvia Porque ele chamou a atenção Ele agradou os olhos Ele agradou o seu carácter Ele agradou Como dizem os jovens hoje Houve química Quando o Espírito Santo Não é assim só de si Vem Espírito Santo Não, não é assim Nada de dia que nos tem lá cá É assim, oi Dá-me um beijo É assim, não É assim Não Há uma conquista Primeiro, há uma amistad Conversa E lá a pessoa começa a identificar-se Quando o Espírito Santo é assim Então, com as vírgenes Seguramente, quando fala de as dez vírgenes Aquelas dez O nóvio se havia agradado De elas Coloca aí, por favor Diz assim, ó Então, o reino dos céus Será semejante a dez Que tomando suas lâmpadas Salieron a receber ao nóvio Cinco de elas Eram insensatas Cinco prudentes Porque as insensatas Ao tomar suas lâmpadas Que passou? Não tomaram azeite consigo Pero as prudentes Tomaram azeite em frascos Junto com suas lâmpadas Você vê? As prudentes As insensatas Elas Elas Hasta recebieron A lâmpada Elas Recebieron A lâmpada Con fuego Incendidas As lâmpadas Pero outra coisa Que eu tenho Que tener cuidado É É El cuidado De manter El fuego Incendido El cuidado De não deixar Apagar El fuego De la fé Não pode apagar É como Matrimônio Não é só Casarse Não é só Hacer uma fiesta De que serve Hacer uma fiesta De três dias E com a camara Te coloca Não sei que coisa E invita Trezentas Personas Hacer uma fiesta Linda Pero ao longo Do matrimônio Não mantém A relação Não cuida Para que a relação Se mantenha Ou não é verdade Os milionários Hacem isso Se casam Barram de helicóptero A novia Vem montada Em um cavalo E de que serve Se não mantiveram O fuego De aquele amor Assim também É com Jesus Os te ve Que las prudentes Foram inteligentes Elas Agarraram A lâmpada Tenia fuego Incendido Havia um pouco De azeite Pero que Haceram nédias Agarraram Outros frascos Cuidando Não pode apagar Não pode apagar Las insensatas Não Apenas Agarraram As lâmpadas Segue Ao tardar Se o novio Todas Les deu sonho Se dormiram Pero a medianoite Se ouviu Um clamor Aqui está O novio Salid A recebê-lo Então Todas aquelas Virgens Se levantaram Arreglaram As lâmpadas E as insensatas Disseram As prudentes Dade-nos De vuestro azeite Porque Nuestras lâmpadas Você vê Que a fé É individual Não dependa De nada De nome Amigo Sua Relação Com Deus É individual A Aunque Deus Este Dieno Dela presença De Deus Luteando Sacrificando Para estar Dieno Isso Não Câmbia A condição De Édia E tampouco Ao contrário Ela pode Estar Diena Del Espírito Santo Buscando A Deus Uma Relação Estreta Linda Maravilhosa Avivada E pode Que Deus Este Apagado Não Influencia Em nada Para mim Não me Ajuda Ela Me Compreende Não Então Você vê Que elas Dijeram Dade Porque As Personas Que não Querem Pagar O Precio Elas Querem Todo Regalado Elas Querem Regalar Oração Regala Isso Fulana Isto Por Mí Que Contestaram Las Prudentes Responderam Dicendo Não Não Seja Que Não Haja Suficiente Para Nós Outros Para Vós Outras Que Dice E Que E Más Bien A Los Que Vendem E Comprado Para Sabe Por 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 Que Que Elas Não Llevaram Mais Azeite Porque Se Pagava Um Precio Não Era Assim Es Tanto Que Las Prudentes Dijeron Como Conseguiram Em Outras Palavras El Azeite Extra Que Tenemos Compramos De Los Que Vendiam Es Decir Elas Puseram De Su Parte Elas Fueron Dignas De Serem Novias Del Senhor Jesus Elas Fueron Dignas Elas Pagaram El Precio Por Eso La Biblia Dice Apocalipsis Regocijemos Nos Y Alegremos Nos Y Demos A Quem Glória A El Glória Porque Las Bodas Del Cordeiro Han Llegado Y Su Esposa Se Ah No Es Así No Es Automático Yo Me Preparo Yo Tengo Que Poner De Mi Parte Yo Tengo Que Buscar Essa Semana Que Estamos Viviendo Es Para Mostrar A Deus Que Yo Estoy Preparado Para Para Tener Un Matrimonio Con Ele Para Tener Vida Con Ele Amén Y Hay Muita Gente Que Piensa Que Porque Frecuenta La Iglesia Es Todo Ah Mi Amigo Coloca Los Versículos Seguientes Dice Mientras Elas Iban A Comprar Quem Vino Y Las Que Estaban Preparadas Entraron Las Banquete De Bodas Y Va Chegar Un Dia Que La Puerta Se Va Cerrar Para Muchos Y No Hay Eso De La Persona Dice Si No Mas Y Si Yo Y Si Yo Loro Y Si Yo Le Ruego Y Si Yo Le Pido Después Vineram Também Las Otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábre Nos Y Ele Abrió Amén Amén Abrió Pero Respondendo Dijo En Verdad Nos Conozco En Verdad Os Digo Que Nos Conozco Para Terminar Vela Depois Porque No Sabéis Ni El Día Ni La Hora Usted Vé Que El Rechazó Cinco Novias Que Ele Amava Cinco Que Ele Tenía La Expectativa Que Un Día Entrar En Las Bodas Con Ele No Basta Que Dios Descer Y Salvar Me Si Yo No Quiero No Basta Que El Espírito Santo Quiere Entrar En Mim Si Yo No Quiero Pagar El Precio Yo No Quiero Poner De Mi Parte No Basta Las Personas Pensam Que Tener El Espírito Santo Y Renovar La Vida Con Ele Es Cosa Boba No Mi Amigo Es Necesario Que Uno Renunce Sacrifique Lute Porque Jesus Teva Demonstrar Lhe A Deus Que Vai Acontecer Aqui Domingo Vai Cambiar Su Vida É Transformação Pero É Necessário É Mostrar A Deus Que És Um Casamento Amém Gente Ponga Ponga Se De Pé Por Favor Em Nome De Senhor Jesus Honra Sua Aliança Por Favor Quem Preparado Estará Nadie Sabe El Momento En que La Puerta Se Cerrará Estás Pues Avisado Que Novo Va A Venir Cualquier Momento Es El Tiempo Que Puedas Partir Voy A Subir A Las Alturas Con Mi Novio Estaré De As Escute A Las Trompetas Amém Agarra Essa roupa Que Usted Trajo Tenga Lá En Su Mano Para El Domingo En Nombre Del Senhor Jesus Espírito Santo Mi Padre Como Yo Quero Este Dia Como Yo Quero Este Dia Senhor Como Nos Estamos Preparando Mi Padre Pensando Em Todos Los Detalles Em Todos Los Cuidados Yo Creio Espírito Santo Que Ele Senhor Va Honrar Nuestra Fé Senhor Con 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 Todo Que Estamos Haciendo Como Las Prudentes Que Se Prepararon Que Pagaron El Precio Por El Azeite Que 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 Pusieron De Su Parte Esta Persona Que Va Subir El Altar Que Que Vas Pusieron Pusieron